Item 23, processo 48.500, 5.871, 2012 e 5.7. Resultado da audiência pública no 38 de 2013, instituída com vistas a acolher subsistos e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à primeira revisão do tarifo arteriológico da cooperativa de distribuição e geração de energia das missões, a partir de 30 de junho de 2013, bem como para o estabelecimento de parâmetros de perdas totais e desconto no sistema de distribuição para o período de 2014 a 2016. O diretor relata o doutor Romeu Donizete Fofino. E aqui é um processo semelhante aos que já deliberamos, especialmente o que relatei da Cooper Luz. Então aqui o contrato de permissão de número 30 de 2010, a data do aniversário é 30 de junho de 2013, da revisão tarifária, da primeira revisão. O processo também foi submetido à audiência pública, passou por toda aquela análise, tem a proposta da SRT com relação aos limites, nível de perda, a questão do detalhamento da proposta de repostamento tarifário consta de nota técnica da SRE, e esse é o resumo do relatório. A fundamentação, então o repostamento tarifário envolve a definição da tarifa do nível compatível com o equilíbrio econômico financeiro, a mesma coisa que já falamos de processos anteriores. Então lá no item 10, conforme a análise da SRE, a revisão tarifária a ser aplicada, as tarifas da comissões, da Sermissões, representam um efeito médio de 13,06% sobre as tarifas atuais, sendo composto pelo índice de reposicionamento econômico de 12,58%, os componentes financeiros de menos 1,79% e o retirado do processo anterior de 2,27%. Isso, então, leva ao efeito médio de 13,06%. Na tabela seguinte está aí decomposto esse índice, que é o encargo tem um impacto nesse reposicionamento de menos 2,04%, transmissão 3,22% positivo, conta de energia menos 39%, então o total da parcela A dá um efeito de 0,79%. A parcela B um aumento de 12,07%, outras receitas também 0,28% negativo, então o reposicionamento econômico em 12,58% como já comentado, e que depois de considerados financeiros, o efeito final a ser percebido de 13,06%. E a parcela A já é a mesma linha da explicação anterior, tem aquele esparanto da receita da tarifa da concessionária supridora, é a própria RGE também, a mesma da outra concessionária, da outra permissionária, e aquele limite também do subsídio lá do sistema de distribuição. Então, aqui lá no item 13 tem a energia, que ela é em grande parte suprida também pela RGE, e em alguma medida também tem geração própria aqui numa parte do mercado e tem uma parte pequena aí pro-infa. Aqui o nível de subsídio é um pouquinho menor, na verdade, aquela outra que eu relatei, Copeluz, era algo em torno de 26 a tarifa, aqui passa para R$ 61,92 por megawatt-hora. Ainda é baixa, subsidiada, mas um subsídio menor. Então aí tem uma explicação que eu já comentei, as perdas na distribuição, no item 17, foram calculadas pela SRD, observando a metodologia, e sugere então para esse ciclo uma perda de 11,82%. Parcela B, lá no item 19, tem então o cálculo do que seria o resultado desse cálculo, que parcela B seria a parcela requerida, tem a composição dessa parcela, desse valor lá na tabela do item 19, na tabela 3, valor de pouco mais de R$ 23 milhões. Quando comparada com a parcela B até então vigente, está esse impacto aí, ou esse aumento de 17,61%. Pois tem aqui os componentes financeiros, os mesmos comentários são válidos, que já fizemos nos processos anteriores. O fator X, mesma coisa, a mesma metodologia de cálculo do fator X, aqui para o caso PD, 1,15%, aqui nesse caso um T, componente T a ser considerado processos anteriores de menos 1,17%, aqui é negativo em 1,17%, que leva o fator X, o líquido entre o PD e o T, de menos 0,02. E aí falta calcular o que é feito por ocasião dos reajustes. Bem, passo ao dispositivo. Então, do exposto e do que consta do processo aí mencionado, voto pela emissão de resolução homologatória, com o objetivo de homologar a revisão tarifária da cooperativa de distribuição e geração de energia das missões, ser missões, a partir de 30 de junho de 2013, que representa um efeito médio de 3,06% sobre as tarifas atuais dos consumidores, sendo composto pelo índice médio de reposicionamento econômico de 12,58% e os financeiros que eu já comentei, do ano de menos 1,79% e o que é retirador anterior de 2,27%. Também o componente PD em 1,15%, o T de menos 1,17%, que leva um líquido aí de menos 0,02%. E estabelecer o percentual regulatório para as perdas de energia no período para os reajustes de 2014 a 2016 em 11,82% em relação à energia injetada medida. O voto em discussão. Só lembrar, o meu que aqui também, no caso das 6 missões, ela passou pela revisão tarifária extraordinária, teve as novas tarifas valendo a partir de 3 de abril, e lembrando que naquele momento houve uma redução de 28%, e que esse aumento médio proposto de 13,6%, ele se dá nessa base já reduzida de 28%. Ok, e votação? Voto com o relator. Em voto, com o relator. Então, o proclama que a diretoria decidiu homologar as tarifas, a revisão tarifária da cooperativa de distribuição e geração de energia das missões, sem missões, a partir de 30 de junho de 2013, que representa o efeito médio de 3,6%, 0,6%, o X de menos 0,02%, e as perdas para o período de 2014 a 2016 em 11,82%. Próximo item. Próximo item. Príncipe. Próximo item. Obrigado.